Isso aí não vai conseguir nada, né? Isso aí sonha aí de cantar rap, isso aí não vai conseguir nada É dar mal vergonha pra mãe dele, pro pai dele, entendeu? Você é por vim quem? Ah, ele gravou, é? Porra, foi esse de miliano, ó Esse é o pesadelo Onde a morte se aproxima Tudo que te leva à depressão A quase morte O rap salva O rap é um mundo Esperança Ai meu pai, não sei, você também Pois quem corre atrás vai Que os moleque vai Desde cedo É um soldado do medo, eu sei Na cinta pra carregar Uma falsa ilusão De ouro, cordão Pra atacar Boto Um dinheiro bom Ser um herói Quem não quer ser pra mãe? Motivo de sorrir É de pequeno no prézinho Com papel crepom Dia dos pais, não tem mais alguém se foi Na construção civil Quem quer saber? Filho de preto e favela do jão O que sobra pra nós é ser melhor Bem melhor, mais melhor Tipo um doce, uma coisa, um chocolate e uma pedra rara Pra desabafar Meu rap vai me levar Aos confins do mundo Pra dizer que só o amor Pode te afastar do canhão De um doce, de um tiro De uma arma, de uma desilusão Quem sofre, pai, eu sei Abra seu coração Aqui quem fala é um sobrevivente, pai A música vem e me traz emoção Um milagre divino, senhor Na piqueira eu não vou Vários irmão Morrer em vão Alimentação De onde eu vim Pro senhor ver É ilusão Acorda, irmão Tecnologia vem E tá na tua mão Pra dizer Que a cada dia que passa Você é nada 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 Pro sistema, pai E as quadradas vão chegar E o pó vai correr E os moleque tem que abastecer Levar dinheiro pra casa Se a vida é nada O que sobra pra nós é ser melhor Bem melhor Mais melhor Tipo um doce, uma coisa Um chocolate e uma pedra Rara Pra desabafar Meu rap vai me levar Aos confins do mundo Pra dizer Que só o amor Pode te afastar do canhão De um doze De um tiro De uma arma De uma desilusão Quem sofre, pai, eu sei Abra seu coração Aqui quem fala é o sobrevivente Pai A música vem E me traz emoção Um milagre divino, Senhor Na piqueira eu não vou Vários irmão Morrer em vão O que sobra Seis, grita, plau, plau, arma de fogo, coisa letal Vida de crime, viela, biqueiros, vetinho, absorve, se envolve na teia Morreu muito louco, portava arma de fogo Essa guerra na cabe, essa guerra na cabe, amanhã tudo de novo Seis, grita, plau, plau, arma de fogo, coisa letal Vida de crime, viela, biqueiros, vetinho, absorve, se envolve na teia Morreu muito louco, portava arma de fogo Essa guerra na cabe, essa guerra na cabe, amanhã tudo de novo Bigode fininho, cordão bem gordão Adinho na cinta, mochila milhão Não pôde estudar, no corpo um valão Uma mãe que chora, o X da questão é que Pretos ganhando dinheiro, incomoda demais Sociedade que só respeita o que o bolso traz Querem me ver rastejar, ver meu povo se humilhar Sou preto do gueto, mantenho respeito Favela em primeiro lugar, então Sobe balão, só sobe balão Sobe balão, só sobe balão Deixa os bravos chegar Soldado da situação A tropa de arma mamão Mais real revolução Sei que um dia virá Com arte e educação, então Sobe balão, só sobe balão Sobe balão, só sobe balão Deixa os bravos chegar Soldado da situação A tropa de arma mamão Mais real revolução Sei que um dia virá Com arte e educação É que seis grita Plá, plá Arma de fogo Coisa legal Vida de crime, viela, biqueiros Berlim, absorve, se envolve na terra Morreu muito bom Portava arma de fogo Essa guerra na cabe Essa guerra na cabe Amanhã tudo de novo É que seis grita Plá, plá Arma de fogo Coisa legal Vida de crime, viela, biqueiros Berlim, absorve, se envolve na terra Morreu muito bom Portava arma de fogo Essa guerra na cabe Essa guerra na cabe Amanhã tudo de novo Conecou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Moleque são meninos, crianças são também Moleque são meninos, crianças são também Você, você trata do bem Não tem escola, não tem esporte, não tem afeto, já deram o bote Coração de horse, trovão de raio forte, onde o estado não chega, a maldade traça o norte Pra morte da vida daquela criança Favelas que vocês querem chamar de comunidade Favela onde o estudioso diz que tudo sabe Favela que semeia o amor e quer prosperidade Moleque que você marginaliza e não sabe A metade da vida daquela criança Moleque que são meninos, crianças são também Moleque que são meninos, crianças são também Nascer, pra ser tratado bem Moleque que são meninos, crianças são também Moleque que são meninos, crianças são também Nascer, pra ser tratado bem Pra morte Daquela criança Nossa, pra ser tratado bem Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras Eu nada temerei Se o mundo é terra de ninguém E o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Se o mundo é terra de ninguém E o mal quer te subtrair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Somos mistura Somos doçura Somos beleza Somos candura Somos a festa Somos a cura Somos a mágoa dessa estrutura São Jorge venha me proteger São Jorge me ajude a seguir Meus passos não vão perecer Meus olhos nem enxerguem isso aqui A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair A fé do povo brasileiro Não vai te deixar cair Ogu, Ogu, Ogu Ogu, Ogu Ogu, Ogu Ogu, Ogu Abre caminho, guia meu passo Lidera povo, tira cansaço Abre a mente, guerreiro valente A lança e a espada que vai na frente Sabedoria pra viver, sabedoria pra sorrir Sabedoria de aprender, sabedoria eu venho a ti Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Intolerância religiosa, ignorância maliciosa Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Mesmo que andasse no vale das sombras, eu nada temerei Ai, 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 ai Pareça que... Abre, 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 abre ! Abre, 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 acabe, acabe! B PACA가요, B PACA, ne saltem sobra a gente E ce mas drivers do reckon É o sétimo templário, o rei, o frade e o mago A morte vem de ciranda, velho, mulher e criança De uma sala secreta, um olho que sangra lança Um presidente que desplauda, depois pergunta se é matança E a cada banho de sangue, um banho de desesperança E a cada bala vendida, um corpo que vai pra lama Mata minha sede, refresca minha lembrança Um presidente que desplauda, depois pergunta se é matança Patrimônio do Brasil é o futuro da criança Nossa maior riqueza é o sorriso da criança Eslogan do governo é vou cuidar dessa criança Aí se vê a pele preta vai matar essa criança Milícia é milícia, bacana é bacana O estado é só uma criança sentada chupando manga O que tem nesse galpão das cópias de Dante Gabana Repasta a base pra caralho, dois tios em lambo de cana Gestado por ódio de água, o Otelo sofreu vingança Quando o racismo vira voto, a morte dropa na infância A inveja é uma daga de sal na esperança Essa é a marcha dos desesperados na rua da ignorância Quando o aço beija o peito, vem me salva Hermione Morrer só se for de amor, uma voz de Alcione Do que se alimenta de medo, ferramenta que nos consome É que os moleque tão de quebrada virado louco de fome Ativista tá na mira, o povo já tá faz tempo Paradoxo do deslocamento, em trânsito carrega o vento Desafio pra física quântica, aonde nasce o remorso Se eu sou o sal, eu sou a marcha, eu sou a lágrima, eu sou o ódio No Ebay da Amazônia, uma seta joga num pote Lacinho de presente, rumo a América do Norte Assassinado em série, cês votaram na morte Não existe amanhã, se a Amazônia morre A última voz indígena, assassinada de forma esdrúxula Na velocidade que o verso caminha, enfrentamento de forma rústica Atento a história escrita, pois todo verso me fere No dope, yes click, loló de 15 que vira febre Pois depressão é melodia inquilina, morta de fome Que se alimenta da minha alma, só o palco me leva aonde Eu possa respirar, apenas por mais um dia de solidão Aqui já escrevei na depressão, criou no caminho E aí Se inscreva no canal Me corte na boca do céu A morte não pede perdão É o tambor desse destino O oblíquo na palma da mão Abre a porta da lua laranja Aos montes quem lhe manjara É que essa ponta solta É fumaça e chave que chapacara Se os corais tivessem braços e pernas Pegariam em armas Pra travar guerra civil Com a terra fuzil de subaquática O estado acusa o golpe Fogueteiro não dá vacilo E o que a faca arranca da cobra Dorme na zoeira do guiso A mãe preta no barraco O mundo é injusto Porque só sobrou pra ela O balaio do peso do amor E eu me vesti de solidão Me vesti de solidão E eu vou pro meio da rua Carnaval é multidão Fantasia pra alegoria Teu posto é só uma ilusão Há uma vaga em aberto Na embaixada A podridão E eu Sem Deus no coração Sou só uma unidade de carvão E o menino carvoeiro Não há fé que move a nação Ao ateu A reza E ao rezado A razão E que no aterro Da desgraça Sua o cheiro Da comunhão Soldado morre Na guerra Do tráfico Seu pai perguntou Por que nobre Não manda seu filho Pra morrer Com o anel de doutor Na piqueira Outro filho Com quem o irmão Soldado trocou Esticado em duas balas Dois filhos Um pai chorou É que aqui só morre pobre Isso a TV não mostrou Ou mostrou Eu nem percebi Do sofismo que impregnou Eu me vesti de solidão Me vesti de solidão Eu vou pro meio da rua Carnaval é multidão Fantasia pra alegoria Teu posto é só uma ilusão Há uma vaga em aberto Na embaixada O dedão Seu pai Eu me vesti de solidão, me vesti de solidão Eu vou pro meio da rua, carnaval é multidão Fantasia pra alegoria, teu posto é só uma ilusão Há uma vaga em aberto na embaixada, podridão Há uma vaga em aberto na equipe E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey E aí, manja chegou Pede salompas pro papai que esse frino é de gelol Que de tanto se rebaixar, aponta o cupo sol Coque formol, não é o mebrazol E quem paga palpelite, menor, passe o cerol As quatro da manhã, lota, arruma a van Depois pegar um trem, sente do Vietnã Bater cartão, olha a cara do patrão Como o Loki desse aí, vai mandar nos meus irmãos A vala é fria, o jogo é sujo Luto contra esse absurdo Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo E fala como ao povo do subúrbio Suzem, na favela sequem Não fui eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis Pacote de Seven Boy E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey Ao corpo um lençol Favela não é pó-gobol Quer falar mal dos pretos Lave a boca com o pinho-sol Nas redes comentários e um follow No, no, eu não vim pra te agradar Eu sou favela, lol, lol Escola, educação é caixão lacrado Eles gostam de humilhar e o ódio vem do de ti Todo secundarista é um alvo marcado No Brasil, professor, a panha é processada A fé é lindo, o amor é o fruto Luto contra esse absurdo Mausoléu de ouro e prata pra aquele que rouba tudo E fala como ao povo do subúrbio Suzem, na favela sequem Não fui eu que fiz a guerra e todo dia morre alguém Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis Pacote de Seven Boy E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey E aí, manja chegou E aí, manja chegou E aí, manja chegou Menino, hey Música Música Tão pequenina, uma linda O sonho de variadas mãe, uma menina Uma filha mulher, pra tezer, pra trocar Pra tirar da solidão que existe lá Mães sofrem em silêncio, há tanto tempo Nem todas tem a casa com equilíbrio no sustento Às vezes naquela mais bela mansão Uma rotina de dor vai tecer nesse refrão Não é emprego, nem é profissão Mãe é mãe e a minha chora num caixão Cês não sabem o que é favela, cês nunca moraram nela Cês vivem as suas vidas e ainda criticam elas As mães jovens, as filhas Nascer pra ser feliz, não só pegar barriga Mãe solteira, obesa, de periferia Professora de escola pública, o alvo do dia Filha de um preto com uma nordestina O que pra vocês é vitimismo, pra nós é nossa vida Abandono e o descaso são temperos desse coração Eu prometi que ia ser rico e cuidar dos meus irmãos Cuidada minha irmã, agora só em prece Ela não tá mais aqui, é que esse mundo não te merece Eu vou ganhar dinheiro, mãe Porque é só assim que eles respeitam a gente Mas pensar assim, Clep, não é vitória do sistema, tio Da onde eu vim, filho Sempre é vitória do sistema Cê tá em Narnia, criança Eu vou ganhar dinheiro, mãe Porque é só assim que eles respeitam a gente Mas pensar assim, Clep, não é vitória do sistema, tio Da onde eu vim, filho Sempre é vitória do sistema Um bairro que depende do bom prato E os que nem bom prato tem Cês não sabem o que é amor Cês só sabem o que é rancor Cês não tem dimensão Do tamanho dessa dor Uma mãe não abraça seu filho na situação E ser tão triste da minha mais triste canção O que acontece aqui É pra te oprimir Te fazer desistir Não te deixa sorrir Amor Precisamos de amor Precisamos nos abraçar pra acabar com a dor Sorrir Cantar e resistir Questionar o real motivo de tudo isso aqui Pois abandono e o descaso são temperos desse coração Eu prometi que ia ser rico E cuidar dos meus irmãos Cuidado a minha irmã agora Só em prece Ela não tá mais aqui É que esse mundo não te merece Eu vou ganhar dinheiro, mãe Porque é só assim Que eles respeitam a gente Eu vou ganhar dinheiro, mãe Eu vou ganhar dinheiro, mãe Eu vou ganhar dinheiro, mãe Porque é só assim Que eles respeitam a gente Eu vou ganhar dinheiro, mãe Eu vou ganhar dinheiro, mãe Porque é só assim Que eles respeitam a gente Eu vou ganhar dinheiro, mãe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.